Nóxima sexta-feira é feriado municipal na Princesinha do Sertão, dia de Senhora Santana. Dia da Senhora Santana, né? Padroeira da cidade. E vamos ao vivo com o Walter Lima, que está com o padre da Catedral, né? O Paulo Tarso, pra falar sobre essa celebração. Walter Lima, você tá no palco aí de uma decisão de campeonato baiano, né? A semifinal vai acontecer no domingo, a TVE vai transmitir. Claro que você também vai estar na transmissão. E olha, esse feriado na sexta-feira, com dois jogos importantes também no final de semana. Bate um papo com a gente aí, fala sobre esse feriado da sexta-feira, dia 26 de julho. Exatamente, Rainan. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. No sábado, a gente vai contar o primeiro capítulo dessa definição aí dos semifinalistas com o jogo de volta, né? Entre o Grappiuna e a equipe do Colo Colo. E você, no domingo, vai também trazer as emoções de Fluminense enfrentando a equipe do Porto, as equipes mandantes no primeiro final de semana tiveram essa vantagem, né? De vencerem os jogos. Mas não tá nada definido e Feira de Santana não vai ser apenas a capital do futebol, da Série B do Baianão, nesse final de semana. Mas também um dos destinos de quem tem fé em Senhora Santana. Senhora Santana que, inclusive, emprestou o nome dela para a cidade. Estava conversando aqui com o padre Paulo Tasso, ele vai, já chego aqui, já chamo ele logo aqui para participar junto com a gente. Ele estava explicando, viu, Rainan, o pessoal que está em casa, que uma feira se estabeleceu aqui no entorno de onde fica a igreja. O meu repórter cinematográfico, Jaime Reis, vai mostrar. Aqui é o centrão de Feira de Santana, tá? É onde a cidade começou, né? Cresceu, se desenvolveu e se transformou na maior cidade do interior da região Nordeste, sendo uma cidade com 600 mil habitantes. E aqui todos devem, e muito, ao papel dessa igreja de onde nós estamos falando aqui. Atrás dessa igreja, inclusive, Rainan, é onde fica a famosa Feira Guai, onde se encontra de tudo, até nota de 200 reais com o cachorro caramelo estampado lá. Então, enfim, a cidade cresceu em torno aqui e principalmente em torno da fé de Senhora Santana. O senhor estava me explicando, essa estrutura que nós temos aqui, que essa igreja foi erguida a partir de 1732, antes mesmo da fundação do município. Exatamente, por volta de 1732, um casal descendente de portugueses, Domingos Barbosa e Ana Brandão, doaram 100 braças de terra na fazenda de propriedade deles, que se chamava Alto do Boa Vista, exatamente esse lugar que nós estamos aqui. Com a doação, eles construíram uma igreja, e essa igreja eles dedicaram aos seus santos de devoção. Ele se chamava Domingos, e ela se chamava Ana Brandão. Então, aos santos Ana, Santana e Domingos, e assim, depois de algum tempo, essa igreja, ela se tornou não só sinal da presença de Deus, mas se tornou também um meio de aglomerar a população com a Feira do Gado. Nós sabemos que Feira de Santana era uma parada importante para o gado, que vinha do interior, do São Francisco, Minas Gerais, para que esse gado chegasse até os portos de Cachoeira e Salvador, parava um pouco aqui para poder descansar, não só os tropeiros, mas também o próprio rebanho, e também comer, e água em abundância que se tinha por aqui. E aí, depois de certo tempo, se começou uma feira para comercializar, sobretudo, o gado, no entorno dessa capela de Santana. E aí, então, aqui nós temos a feira, para lembrar a Feira do Gado, e Santana, porque era no entorno da igreja de Santana, dando nome assim à cidade. Que bacana! A cidade que foi criada em 1833. Padre, como é que está a programação? Olha, deixa eu mostrar aqui, viu, Rainan? Olha o encarte com a festa de Santana, olha que imagem linda, né? Que o meu repórter cinematográfico, Jaime Reis, está mostrando aqui para a gente. Tudo começou já, todas as programações já começaram a partir do dia 17, por conta do novenário, né, padre? Exatamente. Então, o dia festivo, solênio, dia santo, feriado, é dia 26, próxima sexta-feira. Porém, a festa, ela é sempre precedida por nove noites, nove dias de preparação. Então, dia 17 nós começamos, toda noite aqui nós temos uma celebração, chamamos de novena, é uma novena que é um patrimônio para a nossa cidade. Sempre às 19h30, com a presença de um pregador, de um palestrante de fora, um padre, um bispo, um leigo também, que nos ajuda com a reflexão do temário que nós escolhemos, que é o temário da oração. Então, toda essa preparação, depois da novena, nós temos sempre aqui fora, como você já mostrou um pouco, a kermesse. É um momento de confraternização, comer alguma coisa, e tem sempre um grupo musical, né, de forró, de axé, que canta aqui, e a gente continua, né, a gente continua a celebração. Tudo isso como preparação para o dia 26. Explica pra gente rapidamente, que o tempo já está acabando, mas é muita informação, Rainan. Tem também a lavagem, tem também a levagem da lenha. Explica rapidamente pra gente que momentos são esses dessa programação festiva. Talvez seja uma programação que não chega ao nosso conhecimento, mas não saberia dizer, né. Nós temos essa programação que é a procissão, que é o ponto alto, na verdade. Mas existem muitas manifestações no entorno de Santana, porque a devoção à Santana é grande, é forte. Mas o ponto alto mesmo de tudo é a procissão no dia 26, às 16 horas. E pela manhã teremos dia 26 também uma missa às 7 e outra missa às 10 horas. Que legal, que legal. Padre, te agradecer imensamente pela disponibilidade, até porque você sabe, né, Rainan, você já esteve aqui em Feira de Santana, você sabe que esse sol aqui é extremamente generoso. E aí o padre fez a gentileza de botar esse terno elegantérrimo pra conversar com a gente. Imagine como ele tá derretendo, mas agradeço e faço o convite. Sexta-feira é o dia de todos aqui de Feira de Santana e no entorno. Virem pra cá pra fazer essa celebração dessa santa tão importante pra cidade de Feira de Santana e pra devoção de todos os católicos. Volto com você, meu amigo.